Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e vamos começar mais uma saga de Among Us aqui pra vocês. Então já faz o seguinte, se você quer Among Us amanhã no canal, deixa aquele gostei agora. Você quer mais? Você quer mais? Deixa aquele gostei, explode o gostei aí. E você tá vendo essas três pessoas que estão aparecendo aqui na tela? São pessoas lindas, maravilhosas, que comentaram, deixaram comentários legais daqui galera. Vou falar um negócio, deixa um comentário aí embaixo pra deixar o Mano Pocão feliz, tá certo? Então fique com o vídeo, vai! Galera, cá estamos aqui com mais um vídeo de Among Us pra vocês. E aqui junto comigo, nada mais, nada menos do que uma presença muito importante. Eu tenho ele, Trident. Hi guys, como vão todos vocês, manitos e manitas desse Brasil? Nossa, ele é todo gringuinho, né? Hi guys, soy blames. É bilíngue, entendeu? É manitos e manitas de espanhol que eu tô treinando, entendeu? Mano! Aí, o Hi guys, soy de Ingrid. Ó, Trident, quietinho, quietinho, Trident, quietinho. Eu só vou cantar uma música, vai! Ô Magrelin, por que que tu se foi? Saudade, Magrelin. Eita, nós, passei por dois aqui. Trident, vai trabalhar, meu irmão, a gente tem que trabalhar, a vida é assim. Cadê? Eu tô passando o cartão aqui, ó. Cheio de trabalho, ó o Trident DBR. Ele tá aqui trabalhando, ele tem um cachorrinho de estimação, velho. Vamos na paz aqui, trabalhando. Como é que eu consigo ver as coisas que tem pra... Ai, achei, entendi. Ai, que legal, tem ali em cima. Ali em cima tá mostrando as coisas que precisam ser feitas. Aqui, ó, peguei o galão de gasolina. Tô enchendo o galão de gasolina aqui, ó. Tá enchendo, tô trabalhando. Eita, meu Deus! Mano, quem foi? Quem, 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 quem? Ah, mano, eu... Eu vou esquipar, eu vou esquipar porque eu não sei. Tá todo mundo culpando você, meu irmão. Eu não tô entendendo mais nada, você quer saber? Eu vou esquipar porque eu não vi quem que foi. A tia dessa foi pro Beleléu. Foi pro Beleléu. Ah, que dólar dessa, ela foi embora lá, ó. Mano, ó, Trident, você tá, você tá, você tá, você tá meio safadinha, ó, hein? O quê? Eu tô trabalhando, mano, honestamente aqui, pelo amor de Deus. Eu vou encher o meu galão de gasolina ali, na paz. Ai, tô com medo, tô com medo, tô com medo. Ai! Eu vou embora dessa palhaçada. Olha lá, o negócio de energia. Ai, a Catarina! Pera. Ai, 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 quase! Mano, tem um cara me seguindo ali, ó. Cadê? Quem é onde? Era você ali? É? Ele? É ele? Ai, tem uma Catarina. Ai, meu Deus do céu! Nossa, que susto! Achei que tinha sido eu! A Ana foi pro brejo, mano! Nossa, foi dois da vez só? Quem? Quem passou manteiga no pão? Quem foi, meu irmão? Foi o Trident. Foi. Foi você, Trident. Só que eu não sei quem é tu, né? Então aí complica um pouco, mano. Eu vou falar que foi o Trident, mas eu vou começar a colocar fogo nisso, mano. Vamos colocar fogo! Porque, mano, eu quero saber quem que é o impostor, mano. Mano, o que que tá acontecendo? Ih! Não, o Trident teve dois votos, mano. Será que ele vai voar? Não, né? Não. Você viu três pessoas que escapou. Acho que não. Olha lá. Mano, mas a pessoa aqui tá muito insana, velho. Já levou dois. Tá rolando uma panelinha aí, hein, Trident. Mano, tá acontecendo. Mano, a Catarina tá um milhão atrás de mim, velho. Se a gente completar todas as quests até o final a gente ganha? Não sei. Nunca vi completar, meu irmão. Também não. Eu nunca vi completar, mas vamos fazer o máximo. Vamos lá. Eu não sei quem é tu, mas confia em mim. Pra mim já não tem mais task. Eu acabei de completar outra aqui, ó. Completei outra, meu irmão. Ó, não tem mais task. Ah, Catarina! Mano, a Catarina tá correndo muito pra lá e pra cá, mano. Mano, a Catarina tá usando Havaiana. Vamos, diálogo. Diálogo. Eu quero diálogo. Ai, que susto! Eu quero diálogo. Quem foi? Quem foi? Canta o pagode. Canta o pagode. Mano, quem foi, velho? Porque, tipo assim, tá todo mundo andando. Eu tava olhando as câmeras. Foiô? É esse foiô. Como assim, mano? É você que é o esse foiô? Eu não. Eu sou trader de DBR, velho. Eu louco, é o cara. Mano, todo mundo escapou. Trat, tá rolando a panelinha, velho. Eu tô sentindo também. Tá rolando a panelinha. Mano, o impostor, ele tá pagando o pessoal, mano. Eu acho que ele tá em grupinho, velho. Sem maldade, que não é possível. Mano, o impostor tá em grupinho, velho. Galera, o impostor tá comprando as pessoas, mano. Eu tenho certeza disso. Porque não é normal. Normalmente, a galera cai no pagode, né? Ó, download data. Tem que fazer download. Download? É, tem que fazer o... Eita, nós. Tem que fazer o download aqui. Aqui, foi o download. Não tá funcionando. Aqui, ó. Achei uma task. Ah, no meu menu não tem... Eita, nós. Quem foi pro brejo? Ih, o trader de DBR foi pro brejo. Mano. Mano, foi essa essa data. Essa data? Ela não tá falando. Você reparou? Ela não fala, mano. Essa data. Vai nela. Ô, ela, mano, não é possível, velho. Vai nela. Ela não fala nada. Ela é muda. Ela tá mudinha. É, eu não posso falar. Mas beleza. Se não for, agora... Tava na sala de segurança, tava nada aqui, eu tava lá. Achei que eu não tô de olho, né? Só ela não votou. Nossa, mãe. Nossa! Foi todo mundo, meu irmão. Foi, o que foi? Não é! Não é, meu irmão! Pera aí. Se tem cinco pessoas aqui, três, quatro... Se tem cinco pessoas aqui, dois é o impostor, ela tem um mega problema. São dois impostor? Não. Ai, meu Deus do céu. Agora... Agora... Eita, nós. Ai, ai, ai. Trat, o Brioco agora apertou, Trat. O Brioco apertou, Trat. Ah, mano. Quem foi? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, todo mundo agora é impostor. Agora eu não tô preocupado. Mano, o Eli FMC tá atrás de mim. Mano, é o Eli, mano. Mano, 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 mano. O Eli tá muito a milhão atrás de mim. É o Eli. É o Eli. É o Eli e a Catarina. É o Eli e a Catarina. Mano, é o Eli. Ele correu... Mano. Atrás... Mano. ... de mim. Igual um... Cachorro louco. É... Assim, bem assim, mano. Cadê? É Eli. É. Agora, se não for o Eli, eu juro que eu vou ficar preocupado. É. Mano, certeza, galera. Confia no pai. Se não é você, não sou eu. Então tem que ser o Eli ou essa Catarina. Eu confio que não é você. Eu sei que eu não sou. Eu também sei que eu não sou. É o que foi. Provas. Provas? Ovas? Eli. Voou, Eli. Voou. Achamos o Eli? Ah, mano. Try that. Mano. Tem mais um? Spock. 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 Trai. Eu não tô confiando muito em você, não, Try that. Olha. Olha. Spock. Spock. Eu vou te seguir pra saber quem que é. Eu tô fazendo as tasks aqui, mano. Não tem task aqui? Eu tô procurando, velho. Ih, foca. Eu tô de olho em tu, maluco. Tô procurando. Tem que fazer download data ali, meu irmão. Download data? Aqui não tem nada pra mim. Ali, ó. Navigation. Download data. Falta... Falta ainda. Aqui, ó. Achei uma task aqui, ó. Não, isso daqui é câmera. Eu tô de olho nessa, Catarina. Eita, não. O que é isso daqui? Qual é a cena do reator? Não sei. Acho que tá escrito num papelzinho aí. Não tá escrito aí num papelzinho? Eu não sei. Cadê o papelzinho? Tem que achar... Acho que é essa, Catarina. Tem que achar a carteira lá. Ah, eu sei onde tá a carteira. Tá... Aqui. Achamos um corpo. E eu tava junto com você. Foi a Catarina. É a Catarina. É a Catarina. Ah, mano. É a Catarina, amor. É a Catarina. Catarina. Deu mal pra você, viu, amigona? O triste é que a gente esperou todo mundo morrer pra descobrir o que que foi. Eu tô vivo, meu irmão. Eu tô vivo. Eu tô vivo. Mano, qual foi? Mano, eu não acredito que a gente deixou todo mundo morrer pra depois achar ela. Era a Catarina, meu irmão. Victor. É, ganhou, amor é você, né? Porque o resto virou tudo presunto, né? Galera, e olha quem chegou aqui. Eu já tava com o Trident e olha quem chegou. Iagão. Opa, tudo bom? Como é que tá, mano? Então, você está pronto? Eu tô mais que pronto, mano. Só vamos, só vamos. Então, só vamos. Tá pronto, Tredex? Ah, tô, tô, tô. Tô tops. E o sol vendrou ali, ó. Então vai, então vai. Bora. Ó, vamos tentar fazer as tasks. Vamos, vamos. Todas. Eu já tô indo lá fazer, então. Eu tô indo fazer todas as tasks. Opa. Mano, tem uma galera que vem pra cima de mim há milhão, velho. Né? Eu fico cheio de medo, velho. Ó, já vou fazer mais uma task aqui, ó. Eu tô fazendo task aqui também, ó. Eu fiz aqui longe. Aí pronto, coloquei gasolina. Ai, meu Deus. Foi o Sávio. Eu vi. Eu fui. Quem é Sávio? Foi o Sávio. Ele estava no presunto. Ele tava lá no presuntão. Presunto? O Sávio tá morto? Ah, tô. É verdade, o Sávio tá... Foi... É o Sávio que é o presunto. Eu não vi quem que era, na verdade. Mas tinha alguém perto do presunto. Mano, eu vi... Eu vi a Ana FMC. Ana? Era tu? Hum... Hum... E mesmo? Falo, falo. Só falo. Olha só! Então, galera, vou confiar na palavra do nosso querido amigo Iagão aqui. Tá falando... Eu falo, eu falo, mas não sei se é, mas... Acho que a Ana se salvou, hein? A Ana se salvou dessa, mano. A Ana se salvou, Traideco. Merdeu do céu. Morto não fala. Você tá morto? Ué! Você que morreu? Ué, menino. Ih, tá morto, Traideco! Rimbinha, mano. É daí eu mesmo. Eu falo... Nossa, mano... Cadê? A lua te traiu, amizade? A lua... Ai, eu... Completei a task. Ó, ó, ó. Só tô... Só tô de olho, só um monte de... Tá faltando ar! Tá faltando ar! Liga, 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 liga... Ligou o ar. Liguei... E liguei. Pronto, completei a task aqui. Eita, nós! Aí, ó. Eita, nós! O que que foi? Apitaram o sino. Apitou o sino. Apitou... Mano, tão falando que é azul, hein? Essa Eucanese... Vermelha, quer dizer. Então, falou que é essa vermelha aí, hein? Ah, quem? Essa Euna... Será? Vou falar pra você. Tá todo mundo estranho nessa nave hoje em dia, viu? Pode ser que é a Euna. Pode ser que é a Euna. Eu tô entre a Ana e a Euna. Tem dois. Tem dois, o impostor, né? Ih, não deu tempo... Botaram em mim? No magrelinho! Magrelinho! É tu, Sport. Não, eu tô fazendo as tasks. Bom, vou ficar de olho, viu? Eita, mas de novo! Mano, 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 mano. Não sei, cara. Tô achando que é a Euna. Tô achando. Quem foi? Quem foi? É a Ana. É a Ana. Então, aí, ela... Mano, ela apitou e deu pra falar que é a Ana, velho. Ana! Eras tu? Mas cadê as provas? É, mas... Não é as provas escolares, não. Eu tô achando que é a Euna, hein? Tô achando. Não, eu tô achando... O... O... Você fica de boa. Por quê? Como assim? Nossa, tchau. Falou, Ana. Ana virou lenda. Será que é ela? Não. Não era! Achei, não era ela. Sabe qual é engraçado? O Triad, você sabe quem que é, né? Aham. Não posso falar, não. Mano, eu buguei agora, mano. Eu pensei que o Triad era o Triad, o DBR. Tô apertando de novo! Tô apertando de novo, velho. Como é que apertou? É a Ana. É a Yuna. É a Yuna. É a Yuna. É a Yuna. Bom, eu sei quem que é um deles, né? Porque são dois, não, cara? Mas eu não posso falar, porque eu tô falecido. Tchau. Botei na Yuna, mano. Yuna, você tá acusando sem provas. Você foi a primeira a acusar. E você nem deu tempo da galera pensar, você já saiu acusando. A Yuna acusou sem provas. Acusou sem provas. Tô achando que é ela. Tô achando, tô achando. Olha lá, o Sr. King falou, eu e o Magrelinho. O Magrelinho tá aqui de boas, ó. Tá aqui de boaça. A Yuna voou. Era é que ia voar. Será que é ela? Será que é... Ela não era impostora, mano. Ferrou. Ferrou, mano. Toma cuidado em quem se desconfia. Eu tô achando. Eu tô de olho. Eu tô aqui só no fantasminho. Mano, mano, mano. Tô com medo, tô com medo, tô com medo. Caramba, tem três tasks aqui no elétrico. Eu já fiz uma task do elétrico. Ai, cara, eu vou me vender aqui. Fecharam a porta. Fecharam a porta. Aí, abriu, abriu, abriu. Eita, corre pra arrumar. Corre pra arrumar, corre pra arrumar. Tô arrumando elétrica. Gente, se a gente tem 30 segundos, vai todo mundo falecer aqui, ó. Quer dizer, eu já tô morto, né? Mas assim... Ai, meu Deus, liga o Paranáuel na alegria. Maniguinha, ajuda, véi. Meu Deus, assim, eu sinto falta de... Ah, a magrelinha é tu. Eu sou a polícia, sou a polícia. Tá tirando, meu irmão. Tá tirando. Tá tirando. Eu... Ah, eu acho que eu sei. Sei quem é. Eu sei. Ah, meu amigo. Eita, nois. Quem que é o verde que foi nessa? Qual foi? Mano. Ué... Eu vou falar que é uma pessoa, mano. É o Rom... É você, Iago. Não, não é, não é. Pode jogar pra fora, pode jogar pra fora. É o Romis. Não é o Romis. É o Romis. Não é o Romis, tô falando. Tô achando, tô achando que... Eu tô perdido. Agora, eu também tô perdido. Porque a pessoa que eu achei que tinha me matado acabou de morrer. Então, assim, tá alguma coisa errada. Tá, você não sabe ver nem quem te matou. Mano, ele era verdinho, véi. Ou ele tava com roupa verde, ou ele era verde. Eu tô falando, é o Trident, é o Trident. Eu botei na G, mano. Nossa. Ai, foi... Quem que foi? Quem que era esse? Nossa! Eu tô ferrado, mano. E agora? Eu falei que era a G e o Romis. Ah, lá. Eu falei. Tá vendo? Tá vendo? Eu falei, mano. Eu falei, eu rouro. Mano. Ninguém confirmei, ninguém confirmei. Eu sabia que a Daília tava perguntando demais, tá vendo? Ai, cara. Mas, galera, vocês estão vendo? Iagão conseguiu levar o jogo até o final. E o Trident morre na partida e nem sabe quem matou ele, mano. Mano, é porque eu confundi a roupa verde, entendeu, com ser verde. Beleza, viu o Trident? Beleza. Então, tá vendo? Eu tô falando, olha lá. Mas, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado, é só deixar aquele gostei aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal dos participantes. É só procurar o Tio Trident no YouTube da vida. Ou vai lá, procura Iago Mana, né, Iagão? É isso aí, galera. Tamo junto. É isso. Aqui no final tem dois videozinhos pra você continuar assistindo, mano, pó. Um beijo. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.